Brasília, vamos ter o quê? Varela, essa semana ainda nós estamos lá vivendo uma dificuldade enorme porque não chegamos a uma pauta, a um consenso de uma pauta que vamos estar debatendo a pauta na terça-feira para, na verdade, determinarmos o que vamos aprovar ou pelo menos debater nesses dois meses subsequentes. Não vá para a ilha, porque não tem ferry boat. Não desça o elevador Lacerda, que está quebrado. O plano inclinado está quebrado. Entendeu? Eu vou na sua lancha. Um abraço. Marinho, abraço. Obrigado pela presença ao vivo. Deputado Federal Márcio Marinho, aqui ao vivo. Atenção, muita atenção agora. Porque a polícia apresentou a uma família inteira. Família unida, né? É. Qual é o bairro Garcia, não é isso, Adelson? É, rapaz. Como é que pode? Papai roubava, mamãe roubava, o irmão roubava, Titio roubava. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão. Outro dia eu perguntei isso. O que é que vai ser de uma criança que nasce numa família dessa? Repare. Uma criança nasce numa família dessa. Papai é ladrão, mamãe é ladra, titio vende droga, titia vende droga, os irmãos roubando. O que é que vai ser dessa criança? O tio morreu trocando tiro com a polícia. A não ser que eles sejam exceção e batam na mesa. Não entro nessa. Precisa disso às vezes, de força mental pra sair. Porque pra essa gente os marginais somos nós. O mundo deles é que é o mundo real. Veja aí. O mundo deles é o mundo real.